Está surgindo aí um novo vencedor Talvez seja o menor que está aqui Acredito que será aquele que estará lá dentro para nos servir E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de lutar pra vencer o povo feliz Também capaz de agradecer quem lhe ajudou Ele é exatamente igual você Só quero o bem de quem aqui já sofreu O povo está anunciando um novo nome Márcio Moreira, esse nome é o seu 4777, por mais saúde e educação Vereador Márcio Moreira, é juventude e ação 4777, projetos pro meio rural Vereador Márcio Moreira, mais assistência social Márcio Moreira é um homem competente, honesto, dedicado e sempre está perto do povo Vive a vida com amor e lealdade Luta por mais igualdade, sempre em busca do novo Ele tem compromisso, comprumado, não vai ficar calado E na câmara será sua voz Tô consciente, o meu voto é certo 4777, é só confirmar Vamos ganhar e trabalhar Queremos ver todo o povo feliz Vereador Márcio Moreira está chegando aí E vai mostrar pra todo o povo porque quer vitória Ele surgiu do coração de Deus Em nosso meio e viu Vai vencer essa eleição, mais um desafio Já tá mais que aprovado, agora é só vitória Agora é só vitória Márcio Moreira chegou e o povo aprovou Agora é só vitória Agora é só vitória Márcio Moreira chegou e o povo aprovou Agora é só vitória Márcio Moreira